Você sabia que as nozes podem melhorar a saúde do coração? Conheça os benefícios das nozes, ricas em ácidos graxos ômega 3, fibras e antioxidantes, na redução do colesterol e na promoção da saúde cardiovascular. Imagine um mundo onde um pequeno e delicioso alimento pode trazer grandes benefícios para a saúde do seu coração. Você sabia que as nozes são verdadeiras aliadas nessa jornada? As nozes são pequenos tesouros da natureza, repletos de nutrientes que podem melhorar significativamente a saúde cardiovascular. Elas contêm ácidos graxos ômega 3, fibras e antioxidantes, que desempenham um papel fundamental na redução do colesterol ruim, LDL, e na promoção da saúde do coração. O ácido graxo ômega 3 presente nas nozes é conhecido por seus efeitos benéficos na saúde cardiovascular. Ele ajuda a reduzir a inflamação nas artérias, diminuindo o risco de doenças cardíacas e acidentes vasculares cerebrais. Além disso, os ácidos graxos ômega 3 também contribuem para a redução dos níveis de triglicerídeos, outro fator de risco para doenças cardiovasculares. As fibras presentes nas nozes também desempenham um papel importante na saúde do coração. Elas ajudam a reduzir os níveis de colesterol total e LDL, promovendo uma melhor saúde arterial. Além disso, as fibras auxiliam no controle do peso, o que é crucial para a prevenção de doenças cardiovasculares. Os antioxidantes presentes nas nozes, como a vitamina E e os polifenóis, também são fundamentais para a saúde do coração. Eles ajudam a combater o estresse oxidativo, que pode levar ao acúmulo de placas nas artérias e ao desenvolvimento de doenças cardíacas. Os antioxidantes também ajudam a melhorar a saúde das células do coração, promovendo um funcionamento adequado. Então, como podemos aproveitar ao máximo os benefícios das nozes? Uma dica é incluí-las em nossa alimentação diária. Adicione algumas nozes em suas saladas, iogurtes, cereais ou até mesmo como um lanche saudável. Lembrando sempre de consumi-las com moderação, pois elas são calóricas. Em resumo, as nozes são verdadeiras aliadas para a saúde do coração. Seus nutrientes, como os ácidos graxos ômega 3, fibras e antioxidantes, desempenham um papel crucial na redução do colesterol e na promoção da saúde cardiovascular. Então, da próxima vez que você saborear uma porção de nozes, lembre-se de que está dando um passo importante para cuidar do seu coração. Comente sobre o que você gostaria de ver. Obrigado por assistir!